Salve rapaziada, bom dia, aqui é Pedro do Papacapim, rapaziada, vamos que vamos Ele lá, lá, lá Padinha, tô aqui em Recife Rapaziada, tamo junto sempre, já tava com saudade de fazer vídeo Tentei fazer uns vídeos aí, dando passeio com ele, mas infelizmente muita chuva aqui em Recife Tá chovendo muito, ontem eu tentei sair com ele pra gravar um vídeo Mas não consegui, porque tava chovendo muito, logo de manhãzinha, tentei Hoje amanheceu chovendo muito, já tá aí minha máquina, já tá dando uns cantinhos Ele deu uns cantinhos essa semana, aqui em casa, eu não tava, minha esposa disse que ele deu uns cantinhos morgado Mas o passarinho já tá voltando, tá cantando já, porque ele me vê, já fica bastante animado Já começa a cantar, porque o passarinho vai se acostumando com o manejo da gente, né? Eu acostumo muito tá falando com ele, tá gritando com ele Coloco o som de torneio, coloco ele na estaca Ele fica ouvindo aquele barulho ali, eu fico gritando com ele Principalmente na hora da contagem, é muito bom você tá puxando seu passarinho Tá entendendo? E gritando com ele pra ele se acostumar com aquilo dali Tá entendendo? Porque o passarinho vai ser o seu manejo, o que você fizer com ele, tá entendendo? Se você acostuma seu passarinho, tá mexendo com ele, tá incentivando ele, gritando com ele Bota ele na estaca, pra ele se acostumar com aquilo dali Quando ele chegar no torneio, ele não vai estranhar tanto, tá entendendo? Ele vai se acostumar e lá ele já vai começar a cantar, ele já tá acostumado com aquela gritaria E quando começar a hora da brincadeira, que é a hora da contagem, né? Que a gente reza muito que o passarinho esteja cantando muito na hora da contagem Graças a Deus no último torneio dele aí, na última temporada Quando ele entrou em muda antes, ele deu uma cantada boa, 101 canto Pra gente aqui em Recife, aqui em Pernambuco, o passarinho dando 101 canto É muito bom, acima de 100 já é uma cantada muito boa Porque é um passarinho que canta bitola, né? Um passarinho chuva Quando é um passarinho chuva, a gente tá acostumado a ver aí Passarinho chuva dá 150, 200 canto, tá entendendo? E aí aproveita que o passarinho já tá cantando embolado ali e vai-se embora Aí bota o marcador que não sabe marcar E o passarinho tem aquela zoadinha e o cara na catraca, tuf, tuf O passarinho dá 200 canto O passarinho que canta bitola sofre mais, né? É um passarinho que é de fibra É um passarinho que vai cantar pra defender seu território, tá entendendo? Ele vai cantar ali na roda com fibra, com ordem, quer brigar, quer defender Já o passarinho chuva não O passarinho chuva, ele tá frio, ele fica só quietinho ali e canta muito, tá entendendo? Dá aquela cantada Eu queria muito um passarinho chuva que desse uma cantada muito boa Mas infelizmente tem alguns passarinhos chuva Que ele dá uma cantada boa em uma roda Depois não dá duas, três, não dá nada, tá entendendo? A ruindade do chuva é essa E o passarinho bitola, não O passarinho que tem ordem, toda roda ele vai cantar Pode ser que ele não chegue a tirar troféu Mas toda roda ele canta, o bitola O chuva, tem algum chuva que, como eu falei Tira troféu em uma roda Aí outra não tira e assim fica Agora tem passarinho chuva que dá cantada toda roda aí Tá tirando troféu com uma cantada alta É, tem passarinho que tira onda mesmo Essa é a minha máquina lapada Beleza? Passou uns dias parado aqui em casa Tá frio, frio, céu de muda Não sei nem o que fazer agora Chovendo muito Doido pra puxar ele Doido pra dar passeio Doido pra dar umas campeadas Como eu falei pra vocês Vou voltar lá pra Arapiraca, Alagoas Tô aqui numa rede se balançando aqui de boa Tá chovendo, não tem o que fazer Não tem como nem sair de casa Que aqui em Recife tá lagando muito Aí doido pra passear com passarinho Mas não tem como A minha máquina tá aí Tá dando uns piadinhos Devagarzinho Tá frio E é isso aí Piccolo tá lá Lá em Alagoas Arapiraca Já tô com saudade da minha máquina Tá com uma muda muito forte Muito forte mesmo a muda Beleza? E lembrando a vocês Tudo que vocês quiserem Lá no lojão do Papacapim É lojão do Papacapim É a loja lá do Felipe Felipe do Papacapim O rapaz tira a onda Pode comprar e confiar Que vai chegar o seu produto E não tem site Vendendo tão barato Como o Felipe vende Felipe tira a onda lá no lojão E ele tem o canal Lojão do Papacapim Pra você tá vendo As entregas que chegam Na casa dos parceiros aí Que compra lá E pra você tá comprando Com promoção Compra com o meu cupom de desconto Pedro10 Tudo que você for comprar Com 10% de desconto Pedro10 Você comprou Aí bota o cupom de desconto Pedro10 Você já vai ganhar 10% de desconto Beleza? Lapada É um passarinho Que canta muito Passarinho que canta muito Mas é um passarinho Que a gente tem que tá Mexendo ele com a fêmea Ele tá dando os cantinhos Porque tá frio Ainda Tá cantando muito pouco Mas quando eu começo Mexer ele com a fêmea Ele fica muito fogoso mesmo Piccolo já é um passarinho Que é crônico Que tá lá em Alagoas Ele é um passarinho Que a gente começa A passear com ele Ele já Fica com ordem E começa a cantar muito Eu tô falando isso Porque tem um parceiro aí Que me perguntou No zap Ontem Me perguntou Porque o passarinho dele Ele tava querendo Fazer uma mexida Que o piccolo É Eu vou explicar pra ele assim Parceiro Não é todos Passarinho Que você vai Passear com ele Ele vai ficar com ordem De briga Quer cantar E quer tirar onda Alguns passarinhos Precisa de fêmea Como esse daí Lapada Ele precisa de fêmea É um passarinho Bastante bom E fogoso Mas tem que ter a fêmea Ele tá cantando Isso daí Pra mim É quase nada Porque ele tá dando uns cantinhos Isso daí É dele mesmo De dar esses cantinhos Mas pra ele suspender Ficar com ordem E tirar onda Eu tenho que ter a fêmea Que é a fêmea dele Que ele é casado com ela Anos que esse passarinho É casado com essa fêmea Já apanhei ele com ela Comprei Tudo certinho Com ela Tem alguns caras Que vendem Os passarinhos Aos amigos aí E não dá fêmea Aí o cara fica se batendo Pra arrumar uma fêmea Pra acertar o passarinho Aí já fica complicado Aí você tenta Conversar com o cara Pra ver se pelo menos Sabe como era a fêmea dele Se é uma fêmea Da pena mais escura Uma fêmea Da pena mais clara Tá entendendo? Porque tem muitos caras aí Que vendem o passarinho E não entrega a fêmea Aí você fica Se batendo ali O passarinho Ele fica com um pouco de ordem Por causa que ele viu a fêmea Vai cantar Tá esfemeado Tá entendendo? Esfemeado com a fêmea Vai cantar Mas não vai render em nada Agora quando o passarinho É casado Ele é casadinho É certinho com a fêmea Aí o passarinho Realmente tira a onda Quando o passarinho Já é bom, né? Quando o passarinho Já é bom E é casadinho com a fêmea Ele tira a onda Lapada Eu acredito Pra mim É o passarinho melhor do Brasil Porque é o meu passarinho É o meu filho É o meu passarinho É Lapada Ele quando eu boto ele Com a fêmea dele Tira a onda Na rua Na rua mesmo Botei ele pra cantar Com o outro na rua Ele tira a onda também Canta muito Mas eu tirei esse costume dele Por causa que esse costume Era dos amigos Ex-donos dele Era dois carinhas Que tinha aqui Um passou pra um Aí acostumava o passarinho Muito na rua Aí eu vi o passarinho Tentei pegar E consegui pegar o passarinho Já fazia mais de um tempo Eu acho que já tem Alguns anos Já que eu tô com ele Lapada Lapada é um passarinho muito bom Passarinho de rua Que cantava muito na rua Mas eu adaptei ele Pra cantar no torneio Por quê? Porque é um passarinho de fibra É um passarinho que canta muito De cara É um passarinho que eu sabia Que ia acertar ele Pra tirar troféu Ainda não consegui Segurar Essa batida dele De dar uma cantada boa Porque pra mim Dando mais de 100 cantos Já é uma cantada muito boa Mas a última que eu dei com ele 101 cantos Tirei em segundo lugar Graças a Deus É um passarinho muito top Canta demais É um passarinho que tira a onda Então é isso aí rapaziada Você que não é inscrito no canal Já se inscreve Convido a se inscrever Deixa esse like no vídeo Compartilha com os amigos Beleza E vamos que vamos rapaziada Não tô conseguindo fazer um vídeo top Dando passeio Andando com ele Porque tá chovendo muito Aqui em Recife Eu queria muito ter feito Um vídeo Dando rolé com ele Pegando os pendãozinhos Mas Tem que fazer dentro de casa mesmo Tá ali Tá dando os cantinhos Xoxinho Xoxinho mesmo Minha máquina Não sei se vocês estão ouvindo Mas tá chovendo muito Aqui em Recife ainda Falou rapaziada Todo mundo fica com Deus E vamos que vamos Logo logo Tô fazendo o vídeo dele Aí de Lapadinha Lá em Arapiraca Alagoas Um salve Para Arapiraca Alagoas Tamo junto Maceió Penedo Piaçabuçu São Sebastião Tamo junto Jonqueiro Teotônio As cidades queridas aí Que realmente a rapaziada Gosta muito lá De tá criando Papacapim e Coleiro Principalmente Pia Pia Viviti Essas cantorias top Que tem lá Eu sei que quando eu cheguei lá Vou sair procurando Os torneios que tiver lá E conhecendo a rapaziada Vamos que vamos Logo logo Eu tô aí em Alagoas Se Deus quiser Eu vou passar uns dois meses aqui Em Recife Organizar tudo certinho Pra voltar pra minha terra E lá é muito bom Pra tá foguinha no passarinho Eu fui lá Passei esses dias Uns dias lá É No sítio onde meu pai mora lá É muito mato Tem papacapim solto Mas tem pouco ainda É porque Não tava chovendo Então o mato tava seco Aí tinha pouco papacapim Mas quando eu saí de lá Já tava verdinho Tinha dado uma enxuvadinha Aí tava Os pendão já tava Aparecendo Eu tenho certeza Daqui uns dias aí Com a chuva Que vai botar o pendão Vai aparecer mais papacapim Tá entendendo que lá é de temporada Os passarinhos Vêm E some Depois volta de novo Beleza E vamos que vamos Rapaziada Todo mundo fica com Deus Deixa esse like no vídeo Já se inscreve no canal Que não é inscrito E falou Tava com muita saudade De fazer vídeo Muita saudade mesmo Mas tava na correria Trabalhando Mas é isso aí Desistir jamais Falou rapaziada Tchau